Há quase um mês, Delia tenta solicitar a troca da lâmpada do poste em frente à sua casa, que está queimada. Muito difícil, muito difícil, complicado. Igual você pode ver, está bem escuro, com bastante dificuldade para poder estar... Quando a gente tem que passar o endereço, não consegue ver o número da casa, porque está bem escuro. Eu já tentei ligar para a prefeitura, procurando alguém que possa tentar me ajudar. Já faz um mês e eles me passam números, pedem para ligar. Aí eu ligo, eles me passam números, falam comigo, vou agendar, vou agendar e fica só no agendamento. Nisso já faz um mês. A falta de iluminação pública não só incomoda a população local, como também causa medo e insegurança no período noturno. Por se tratar de um bairro com muitas construções, lotes vagos e até mato. Bem segura, porque na frente, igual você pode ver, é lote, né? Vago ainda. Do lado, construção. Então, para a gente precisar de chegar à tarde, como que faz para chegar numa situação, numa rua escura dessa? Se torna bem perigoso, a gente fica bem seguro. A dificuldade para solicitar a troca das lâmpadas virou até assunto no grupo de WhatsApp da vizinhança. Eu fiz um vídeo e postei no grupo daqui do bairro. Quando eu postei, já apareceu mais pessoas se manifestando e falando. Ah, eu também tentei já ligar, eles não me dão retorno, ninguém me fala nada. Em vários pontos na rua Cora Coralina, o escuro é predominante. A situação se repete em todo o bairro, o que faz com que os moradores do Campus Elísios acreditar que ele está abandonado. Quando eu cheguei aqui há quatro anos atrás, ele era até arrumadinho, organizadinho, todo limpinho. A prefeitura veio, colocou os brinquedos ali na pracinha, não finalizou. Inclusive, lá também no porte, de lá de frente à praça, também não tem. A lâmpada também está queimada. E assim, a gente está um descaso danado aqui do bairro Campus Elísio com a gente. Sinceramente, a prefeitura não está com a gente aqui. Está complicado, está bem difícil.